E aí, pessoal, aqui quem fala é seu irmão dos games e estou junto com o meu amigo dos games. Eu sou o amigo dos games, mais conhecido como o primo dos videogames. O Super Nintendo era meu parente. Então, e eu era primo do primeiro Xbox, eu era primo do primeiro Xbox. Eu sou primo do primeiro Xbox. Oh my gosh! Oh my gosh! Então, vamos lá. Não acredito nisso. Eu sou irmão dos games e gênio dos games, então... Fiquem comigo até o final. Eu sou... Eu sou o... O Big Cabeça. Oh, pior que eu falo, irmão dos games veio de quando começou esse canal, mano. Meu Deus. O grande Big Brother. Ah, não, não, não. Não é aí não, cara. Não falo nada, falo nada. Eu tô ligado, eu fui besta mesmo. Coringa? É o Coringa? Esse Big... É o Joker. Fala direito. Ai, Joker. Ai, Joker. Ai, Joker. Speak English, seu Brasil melhor of shit. Ah, so cringe, so cringe. Vai, dubla ele. Vai, vai, vai. Você vai voltar pra aí, galera, só o outro lado. É, eu tô de novo. Ei, eu vou te falar. Eu tô procurando alguma ação. Eu tenho uma prostituta da toda cidade. Leve para o palco para os divertir, hein. Leve as quantas quiser. Tá bom, tá bom. Peraí, menos de quatro cidadãos estão fazendo... Vou pegar meu caminhãozão de sumô aqui. Esse Luigi tá precisando do Mario. Ah, verdade, hein. Tá sentindo falta. É verdade. Ih, ali, garotas. Zero, você tem zero, garotas. Ué, oxe, ela entrou? Não. O que aconteceu? Eu acho que não. Peraí, o que aconteceu? Será que não dá pra ir o caminhãozão? Ah, ela entrou, ela entrou, ela entrou. Entra aí, ô. Aí, vamos. Boa tenta, dá pra ir uma garota? É, mano, acho que eu vou ter que levar uma de cada pra lá, pelo amor de Deus. Agora eu não posso. Eu tenho que pegar todas. Vou ver se tem como pegar todas em um só. De uma vez. Nossa, tem tempo, hein? Tem quatro. Tá, mas pra pegar todas elas é difícil, hein. Meu Deus, matei um bilhão de pessoas. Você tem três minutos. Ô, você acredita que uma vez no GTA V Online, mano, quando eu era noob, eu tentei combater um tanque de guerra de um jogador, tipo, com nível alto, com um caminhão? E o que será que aconteceu, hein? Ah, eu morri, né, mas... Mas, tipo, eu consegui bater no tanque. Eu consegui empurrar o tanque, pelo menos, com o caminhãozão. O seu caminhão... O seu caminhão fez tipo assim... Aí, virou um mega Godzilla de ferro. Meu Deus. Cara, eu tô barbeiro, hein, mano. Meu Deus. Enfim... Ah, você... Caraca, você faz barba? Ah, faça, né, mano? Sabe como é que é. É... Caraca, faz rame. Caraca, você tem bigode, né, filho? Bigode de nescau, né? Ô, pra que você falar? Ah... Eu vi... Que isso? Bigodinho de nescau. Que isso? O sujo falando do mal lavado. Que isso? Você acha que... Que... Que você é mal lavado? Você é o sujo. O sujo. Não, você que é o sujo. Ah, deixa isso aí pra lá. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo com bostas. Bostas! Aí... Tem que levar uma de cada mesmo. Só tem isso de tempo, mano. Por que você não pega um carro, cara? Você pega quatro de uma vez. É... É... Esse aqui tem duas de entrar, mas o carro é mais rápido, então, ó. Ah, não, cara. Ela é verdinha. Ela é perder. Ei, que isso? Ei! Ah, não, mano. Ih, você é burro. Borro? Eu sou um burro. Você é burro. Eu sou um burro. Eu tô borrado. Ih, tem perseguição. Você é burro. Mano, é tropa de elite. É tropa de elite aí, ó. Oh, meu Deus. Tropa de elite. Mano, os caras estão ensinando as coisas mais básicas, mano. Pelo amor de Deus. Ué, cara. Esse daí é o primeiro jogo, né? 3D. É. E ele foi... Imagina que você é uma criança em 2000. Em 2001? 2000. Apenas 2000. Ah, aprendi como corre, pelo menos. Do último, eu não tava conseguindo. Como que corre? Aperto o shift direito. Ô, mano, peraí. Eu já volto. Não assim. Já volto. Beleza. Zé Felicó, Zé Col... Corta isso do vídeo, Zé Felicó. Por favor, Zé Felicó, corta isso do vídeo. Cara. Ah, galerinha, fato interessante do Zé Felicó. Que der erro. Ho, 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 ho. Zé Felicó, é erro. Outro fato interessante sobre o Zé Felicó, Zé Felicó. Ele tem uma irmã, chamada Alice. Que participou de um vídeo anterior. Sobre Gore. Você é um faxineiro que limpa as sujeirinhas. E é isto. E aliás, eu que ditei esse vídeo. Mas isso nem vai entrar no vídeo que eu tô falando. Só tô falando pro Zé Felicó ouvir depois, meu. Se eu entrar no vídeo, vai ser o prêmio em dobro. Mas eu não quero que entre no vídeo, Zé Felicó. Tô viu, Zé Felicó? Você trate de excluir essa fila que eu tô falando, hein. Ai, ai. Saber que o Zé Felicó vai se cunhar. Voltei, voltei. Foi mal aí a demora. Opa, opa. Opa. É, então. Tive que ver ali um negócio que minha mãe me chamou, né. Mas agora já tá resolvido. Beleza, beleza. Ô, você vai editar esses vídeos, né? Claro, né, mano. Claro. Você sempre pergunta isso em todos os vídeos. Ah, sabe como é, né. Ah, tem medo que eu não edite? Que eu só ponho no Vegas, corto as partes que eu fiquei fora e mando o vídeo brutão. Dubla, vai. Dubla. Ai. Ah, que que tu... Ah, peraí, vou chá no meu chá. Ô, rapaz, tudo beleza, né? Então, você vai ter que ir pegar umas mulelas pra mim? Isso, eu vou ter que levar ela aqui pra partida e tudo, cara. Entendeu? De como você trabalha pra mim, eu mando você e você faz. Ah, ficou boa a dublagem, hein. Beleza, agora toda vez a gente vai dublar, mano. A gente não pode esquecer. Tipo, não precisa falar, é só dublar pra ficar natural. Verdade. Verdade. Exatamente. Ô, que isso? Bati o carro e foi lindo, hein. O que? Entrei no meu carro. Isso. Foi lindo! Um acidente. É, então. Foi que nem cena de desenho animado. Muito divertido. Deu vontade de ter de rir. Daqui a pouco aparecem os leitunes aí. Que isso, verdade. Esqueci o nome daquele coelho lá. É o Pernalunga? É o Pernalunga, é. Ô, o Pernalunga era nazista. Por isso é todo o P-P-P-P-P-Pessoal. Não, pera aí. É o porquinho, né, mano? O que é isso, véi? O som é muito violento. Agora eu tô bem mais afro. O que você tá falando? Não, que o Pernalunga era nazista. O Pernalunga ali era... Comunista. Ah, mas quem era nazista, então, dos Looney Tunes? Eu acho que ninguém, porque quem era nazista era o Pato Donald. Ah, verdade. Ah, então. Vamos falar sobre outra coisa? Acho que vai ficar pesado pras crianças, né, que assistem. Ah, como se muita gente assistisse. É, verdade, né? Como se muita gente assistisse. Que é só os shorts que assistem, né? Tipo... Verdade, eles abandonam, mas... Eu acho que os shorts e... E, tipo, a maioria ignora ainda. Só uma parte assiste. Menos da metade que viu. Exatamente. Então, né... Todo mundo tem que ficar triste, cara. E você é muito bad, bro. A gente tá falido. Ai, sou. I'm bad. So bad, bro. So bad. I'm bad, bro. Sei lá, não lembro. So bad. So bad. So lucky, bro. Excuse me. Excuse me. Não, tem que falar com sotaque. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Não sei imitar ele. O sotaque dele. Eu também, não. É muito difícil. É difícil imitar ele. Mas você sabe falar... Sabe falar português... Português de Portugal? Não. Deixa eu tentar... Futs. Futs. Não sei imitar, mano. Bucleão. Futs. 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 Bucleão. 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 Está... Estás a... A... Aí fazer a missão. Nossa, não sei imitar. Ah, não. Não, não, não. Estás a gozar? 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 Estás a gozar, minha cara. Casas de banho? Casas de banho? Estás a gozar? 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 e para o pico hoje eu moro aí com o irmão e vou morrer com o rio o rio não os caras vala 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 e e não tá que me ama crise está hoje podia gravar com esse táxi o rio é muito bom ah nem queria esse caminhão velho mesmo caminhão velho é mano oh não 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 mano parece um carrinho de brinquedo isso você viu de lado não ah você é muito cego mano por isso usa óculos ah e você é muito ego por isso corte o cabelo ok isso não fez sentido mas vamos continuar gente é boas pessoal boas pessoal daqui que fala é o feromonas e hoje vamos dobrar um vídeo de hello eu lembro do como o feromonas ele falava boas pessoal daqui que fala o feromonas ele falava bem assim né ah vai acabar é mano vai acabar o tempo não vai dar não é muito difícil 4 3 2 1 ah meu deus cara ah não eu tô demais cara agora eu vou tentar fazer sério mano vou fazer rápido com esse carrinho com esse carrinho é bobão é bobão é bobão é vamos ignorar né eu não sou um cara muito bom de argumentos vamos ignorar não quero preta e o cara não consegue argumentar galera não não faz bullying mano para e galera espera aí bully 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 na água engasga água desengasga água não era para dublar mano você esqueceu oh não ah não o cara vacilou vacilo hein agora eu vou jogar sério não agora o cara isso ah mas eu avisei antes que era pra ser automático oh não não vou pegar esse carro velho que não dá ré né deixa pra lá quase mano vai vai vem 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 brô homem agora eu vou jogar sério mano vou jogar muito sério agora vou ir lá rapidão após que não dá pra pegar mais de um ah verdade acho que dá né vou tentar não custa nada Peraí, esse carro aqui eu não sei, velho Se tem duas entradas, não sei Não sabe? Ih, não tem, não tem Não, não tem, deixa pra lá Nem vou... Só vou ir direto Pega um carro com quatro portas, cara Você tá bobeando Tô ligado, né, mano Mas eu já comecei com esse carro Agora eu tenho que terminar com ele Tá bobeando, cara Ah, cara, meu Deus, mano F***, 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 f*** Não vai te seguir, meu irmão Não vai, não vai Não vai te seguir, cara Cursifix, 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 cursifix Por que cursifix? É como os alemães xingam F***, f***, f*** Cursifix, cursifix Aftas ardem, hemorroidas doem Que? Suas hemorroidas doem? Eu tô falando alemão, aftas ardem Ah, tá, eu sei falar russo Arvaj, vaj, vaj Não, assim pareceu mais alemão, vai Eu sei falar Portugal, quer ver? Vai, fala aí Rapariga, p***, vai para a p*** que te pariu, bacalhau Ah não, mano O cara pega os maiores estereótipos Manoel, manoel Que foi João Ah não, rapariga, desce aí no chão Gosto da minha cara, rapariga, gosto da minha cara Ah não, cara Saiu de frente Oh não, João Você acabou de trampolhar o nosso querido amigo Manoel Oh meu Deus, Salvatore Agora ele tá todo gostado Ele tá todo gostado, Alexandre Olá, rapariga Meu nome é Salvatore Merci, Bovary O cara tá falando francês, véi Do nada Do speak chinês No, no Hey, bro Eu speak Inglês I hate Brasil I hate Canadá I love Eh, Johnny Test I love Fuck Oxi Oxi Oh my God You are crazy I love I love I love Saint Marks O que? Cara, não vai dar tempo Vai logo, rapariga, entra aí Cara Rapariga, não É o zero da tua cara Você viu que teve uma cena épica ali, mano? Eu vi, eu vi Oi, eu queria saber Portugal só pra ficar zoando nos vídeos A única coisa Nossa, lembrei de uma coisa Sabe o quê? O quê? O quê? Vamos comer uma porra recheada Ah, não Que isso, cara Você está abusada, minha cara? Ah, cara, não Partilha 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 Pênis comigo? Eita Ah, já era Já era Já era Já era Já era Oi, porra, porra Ô, véia Ô, véia Ô, véia Tô nem aí também Morre, morre, véia Morre, véia Ih, o cara tá espancando a idosa Toma Ah, boa Passamos Ué Deu certo a missão? Deu certo E eu aqui comemorando, né A derrota Como assim? O jogo tá roubando O senhor dos games Não, não É irmão dos games Ah, me perdoe O jogo tá roubando Para o irmão dos games É, cara Infeliz... Não, infelizmente não Felizmente, né Peraí, deixa eu ver Quanto tempo de vídeo Aqui, né Processo Cara Já tá com 21 fucking minutos 21 fucking minutos Você quer finalizá-lo? Quer deixar do mesmo No mesmo tamanho do outro Tipo, uns 30 minutos Nos episódios Que nada, amigão É o que, amigão? Você quer saber O que você acha? Ah, sei lá Não Não, não, não Você não é épica Você não é épica Você não é épica Nossa, cara Cagada Caraca Você não é épica Você não é épica É ir pro vídeo É, mano Vai ser o título Não, não sei Na verdade Vai ser até o vídeo Deu pra ver o correndo ali Fiquei com a câmera Tudo errada Mano, eu tô com um Cadillac É, mano Eu tô num Cadillac Aqui do Roberto Carlos Nossa, que boomer Meu Deus O cara meteu essa Meti, meti bem forte ainda Eu não curto esse negócio não, Bruno Ah Tá, vamos nessa última missão aqui Pra finalizar o vídeo Daí eu vou salvar depois Almoço do Boca Vai, dubla, dubla Tá Ah, cala a boca Cala a boca Cala a boca Deixa eu ficar com a minha rua Tá aqui Ah, cala a boca Sou eu Que dubla Sou eu Que dubla Que dubla Oh Oh Era pra mim dubla esse cara, mano Ah Ah Eu tô dubla Ah Ah Eu tô vez fodei Eu tenho olho azul Você Você é um merda Eu não sabe nem falar Mas vai lá Eu te mando ir lá Vai, vai Foda-se Ah Que bosta Enfim Enfim Eu dublo aquele cara, hein Não se conheça Então deixa eu ver se eu entendi Se eu dublo esse cara Eu Tô Mais mafioso É Oh My God Ô Você viu esse detalhe Que o Tort O Tort O Port Entorta Nossa Minha dicção, ó Minha dicção Caraca Melhor que GTA 4, hein Eu tô achando melhor, hein Acho que GTA 4 copiou esse daqui Eu tô achando que Eu tô achando que GTA 4 copiou o GTA É, o 3 Eu acho que a Rockstar copiou o Super Mario Bros, cara Cara, eu acho que esses jogos aqui que lançaram 3D copiou o Mario 64, Super Mario 64 Eu acho que o Sonic é uma copia do Mario, só que daí eles falaram, nossa, não podemos usar o Mario, aí eles falaram, nossa, vamos pintá-lo de azul e daí deu nisso É, mano, igual o Zelda Que era uma cópia do, do Call of Duty É tipo Minecraft, que é uma 3D de Terraria É, mano Então Tipo, tipo Terraria, que é cópia do Lavender Town É tipo o Lavender Town, que é uma cópia de Pokémon Ah, não Tipo o Stardew Valley, que é uma cópia de... 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 De Aragão É tipo de Diragão Que é uma cópia de você Você é o Didi Aragão Eu sou o original? Exatamente Era pra você fazer sucesso, só que daí criaram um clone seu E envelheceram ele nos 30 anos Que isso E os... E ainda fez ele voltar no tempo Pra nascer antes de mim Só pra dizer que ele é original Exatamente Caraca, que plot twist, hein, mano Mas eu tô quebrando aqui a Matrix Pra você ter um choque de realidade E falar assim Ó, meu Deus, eu consigo voltar no tempo Daí você vai reescrever toda a história Até a gente chegar aqui de novo Mano, e se eu voltasse pra 1930 E gravasse um vídeo pro YouTube de jogo Oi, como assim? Nem existia YouTube Enfim Nada a ver De internet Nada a ver, mano Imagina eu voltasse pra... Deixa eu ver 2010, vai Daí eu criava um canal Igual um de hoje em dia Daí ia ser revolucionário Você tinha falado 1930 É, mano Você tá querendo me dizer Que a época da segunda guerra mundial Não, é entre a primeira e a segunda, né, mano Ah, mas assim, se você estivesse em 1930 Você provavelmente ia viver até 1945 É, infelizmente Ou não, né, vai que eu morri em 1939 Ninguém sabe que a gente... Se existisse em máquina do tempo, sabe o que era bom fazer? O que? Igual você falou Ir pra 2010 Ou 2015 E começar um canal lá Porque essa é a época de ouro Sim, porque daí a gente ia poder... A gente podia ter revolucionado, né, mano Exatamente Era só a gente copiar a maioria dos YouTubers de hoje em dia E voltar no tempo e fazer a ideia deles no passado Isso vai dar a entender que eles estão copiando a gente Sim, mano São inspirações A gente cria podcast A gente cria... Cria vídeos de resumo de jogo Tipo Gemma Please Literalmente ninguém vai entender nada Só que daqui a uns 20 anos O pessoal vai falar Nossa Esses caras faziam tudo isso Pô, você tem uma mensagem pra você do futuro? Eu do futuro? É Você deve ter terminado a escola Então... Você deve ir outra trabalhando Ganhando seu próprio dinheiro E eu não sei se você vai estar com esse PC velho aqui Mas... Não sei Se eu vou ser vagabundo Ou se eu vou estar trabalhando E só eu no futuro vai poder dizer É, então... Eu não sei o que eu falo pra mim no futuro Espero que eu... É... Acho que eu digo quase a mesma coisa Que você disse aí Mas eu espero que eu seja famoso e tenha muitos inscritos E que nosso canal... Ah lá, vamos registrar aqui em vídeo Que nosso canal dê certo e a gente conseguir ficar famoso Oi? Não, eu ia falar que o nosso canal... Nesse exato momento tem quantos inscritos? 237 Então... A gente do futuro... Vai responder... Quantos inscritos... A gente vai ter no futuro? Ó... Ó... Você vai fazer quantos anos... Em... Eu tenho 16... Vou fazer... Esse aqui é o 17... É, então... Putz, eu já caguei na missão... Mano, então... Eu vou fazer 18 em 2026... Só em 2026... É só ter estacionado, mano... Pelo amor de Deus... Ah, não... Eu tava distraído... Eu tava distraído, mano... Ah, pareceu burro... Não, mas ó... Em 2026 eu vou ter 18 anos... Eu vou estar na escola ainda, né... Porque reprovei... Ou eu não sei se eu vou desistir dos estudos... Ih... Eu não sei... É... Não, cara... Não pode... E... Ah, espero que você esteja bem, né, mano... Verdade... Esteja vivo... Eu acho que em 2026... Eu aposto que em 2026... A gente vai ter batido 400 inscritos... Ou 1000... Não, acho que 1000 já, hein, mano... Ou se a gente desistir... Vai que a gente desiste até lá do canal... Ou aconteceu alguma coisa com o canal... Vai que a gente nem é mais amigo até lá... Ou alguém morre... Ou alguém morre... Vai que a gente nem seja amigo até lá... A gente nem tem mais... O mesmo... Nem é mais no jeito... Nem tem a mesma vibe... Ou alguém morre... É... Sei lá... É, que é meio raro, né... Mas... Pode acontecer... Tipo... Tecnoblade... Morreu, coitado... É... Então... Ano passado já, hein... Vai fazer um ano esse ano... Pai dele lá? É o quê? Você se emocionou com o vídeo do pai do Tecnoblade? Sim... Foi triste, hein, mano... Você chorou? Eu não lembro... Acho que sim... Eu não lembro se eu chorei... Eu lembro que eu fiquei com lágrimas dos olhos... É... Eu não lembro como é que eu fiquei... Acho que eu fiquei triste, né, mano... Porque eu não acreditei, véi... Sim... É... Mas fazer o quê, né... É a vida... Se o Tecnoblade estivesse vivo ainda... O que que ele ia fazer? Ah... Ia continuar gravando o vídeo, né, cara... Ah, é verdade... Ou, deixa eu ver... Aliás... Deixa eu ver quanto tempo de vídeo, mano... Já deve estar gigante... Tá... Tá 30... 30 minutos... Então tá certinho... 32 minutos... Posso finalizar já... É... É... Eu finalizo ou você? Você, você... Dessa vez, né... Vai que do outro não deu certo... Vai... Fica andando aí pela cidade que eu vou falando, então... Então, galera... Esse foi o vídeo... Mais um vídeo de GTA 3... As Aventuras de Robertinho... E é isso... A gente se vê numa próxima... Falou... Falou... Aí... Me restflies... Não teес... É...